E aí, senhoras e senhores. Bom dia, né? Eu descobri um canal ontem, que chama Castro Brothers. Os caras têm um quadro que chama Jornal Não Pode Rir, véi. E puta que pariu, meu irmão. Como que é engraçado esse troço. Quer dizer, não é tão engraçado. Mas assim, eles têm umas sacadas boas, véi. Vamos ver, ó. Eu vou começar pelo primeiro, mano. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Pirulito é acusado de agressão e agora se fudeu. Ah, mano. Caraca, eu não vou rir nada, véi. Aqui em Raja, seis e ônibus. Ah, não. Não, aí pegou... Não, não. Aí não vale, mano. Seis e ônibus, véi. Se você rir, você apaga seu canal? Fechado, mano. Nossa, essa mulher vai ter um treco, véi. Vai ter um ADC. E Nova Zelândia comandada por Sowing Becil. Nossa senhora, véi. O cara ri disso, véi. Como? Primeiramente, morreu de ano e aí é... Li? Gás? Tá bem, hein? Hein? O filme que vou pedir é aquele em que você tem uma namorada. Ou seja, não existe... KKKKKKKKKKKKKKK Bom, o cara vem aqui me ofender, mano. O cara tá achando que aqui é zona, mano. Esse palhaço, oito meses de sub. Acho que tá imune ao ban, né? Falar nada, véi. Vou nem agradecer também, mano. Toma no teu cu. Interrogação. V igual. S maiúsculo, D maiúsculo, T maiúsculo, H minúsculo, F maiúsculo, O maiúsculo, 9 maiúsculo, H minúsculo... 9 maiúsculo? Nem sabia que existia 9 minúsculo. Bolsonaro toma mordida de Ema e fica com hematoma. Ah, mano. Quase, quase, véi. E esse é o Norjal Pão Robinito. Ah, mano. Não é possível que o cara riu disso, véi. Não é possível... Não, não, não. Não, se eu rir dos caras rindo, não vale, mano. Vamos chamar o nosso especialista em câmbio. O Cabo USB. Ah, vai tomar no cu. É o nome do cara, véi. Cabo USB. Zelda Mello, o que dizem os médicos? Quase, quase. Quase. Acho que ela moscou. Agora o nosso repórter... Ah, não, véi. Traz para vocês novidades completamente... Acho que ela moscou, véi. Vai tomar no cu, véi. Vai se fuder, meu irmão. Ah, não, cara. Essa não valeu, não, mano. Essa não valeu, não. Vai se fuder, véi. Os caras nem entenderam essa desgraça. Acho que ela moscou. Agora o nosso repórter, Zelda Bosta, traz para vocês novidades completamente... Caralho, véi. Não, a aposta do canal era só no primeiro vídeo, mano. Essa aqui não teve aposta. Sorriso frouxo, caralho. Eu estou segurando 30 minutos, véi. Só aqui no interior... Só aqui no interior nós é tudo, né? É isso? Dá uma fungada. Rechaça a causação. Já a Xuxa ficou... A Xuxa rechaça? E com você, seu pau. É com você... Nossa, véi. Caralho, por que eu ri disso, mano? Ah, vamos ver com o do Defante, mano. Esse aqui deve ser engraçado, véi. Para falar um pouco mais, chamamos o nosso repórter União Flasco. União Flasco? Tudo... Ah, véi. Eu não vou tancar, véi. Olha a carinha desse filho da puta, bicha. Eu olho para ele e o cara rir, véi. Sete amigos? Estou lendo errado. Olha isso, mano. Não tem como eu não rir desse cara, véi. O cara meteu um sete. O deputado Reginaldo é vítima de fraude e rouba o seu RG. Agora ele se chama Einaldo. Que? Caralho, eu não entendi, mano. Deputado Reginaldo é vítima de fraude... Deputado Reginaldo é vítima de fraude. O deputado Reginaldo é vítima de fraude. Agora ele se chama Einaldo. Ah, nossa, mano. Caralho, meu irmão. Puta que pariu, bicho. Essa foi de fuder o cavaquinho, mano. Na moral. Sor anti-ofídeo produzido no Brasil. Podemos citar o An... Porra. O An... Mano, já dá para ver que esse cara não sabe ler. Ele é o cara que não sabe ler do grupo, mano. Eles não botaram isso, não. Ela disse... Cara, eu não tinha entendido que era nada do que foi e será, mano. Nossa, me quebrou, velho. Com muitos vídeos sendo gravados em motéis três estrelas, a avaliação média é de quatro. Porra, velho. Piada de duplo sentido me quebra, velho. Não tem como. E o Defante falando ainda vai tomar no cu, cara. Estou aqui na província de Cagaru, na cama. Esse cara me quebra, mano. Não tem como, bicho. Mano, eu só vou colocar mais um, que é o do Celbit, que eu queria muito ver, velho. E eu segurei para não assistir. Eu queria assistir em live. Famoso artista arrecada mais de três milhões de reais em campanha de crowdfunding e foge com o dinheiro. Ele fugiu com o dinheiro? Caralho, o Celbit fugiu com o dinheiro, mano. Um dos integrantes dos Beatles, que não falaremos aqui o nome para preservá-lo. E chamaremos somente de Celbitu. Caralho, meu irmão. Porra, essa me pegou muito de surpresa, bicho. Vai tomar no cu, cara. Celbitu, velho. Porra, o cara... Não, o cara merece um prêmio, sério, velho. Eu e o Phelps vamos adotar um guaxininho, um calango. Calango? E depois, vamos... Luba de mel. Nosso destino final é uma... A ordem é parar no mal. Ah, nossa senhora, mano. Volta. A ordem é parar no... Nossa, cara, vai tomar no cu, bicho. Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Essa é uma cifra de César? Sim, sim. Do César e do irmão dele também. Uma cifra de César Menotti. Ah, nossa, mano. Qual a mensagem cifrada? Caralho, meu irmão. Salvador Dalí cai de escada enquanto pintava e médico diz que o pintor está se recuperando. O quadro do paciente é bom. Nossa senhora. Ah, não. Ah, não. O nome do negócio é Poderj, mano. Que faculdade é essa, boy? O que foi? Deixou personalidades famosas irritadas, como o Cebolácio... Cebolácio? Esse não é o Cebolinha. Que disse em suas redes sociais... Falma de Alola é minha... Ah, não, velho. Vai se foder, velho. Como a fusão do Pikachu com o Teta Cruel... O Pica 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 Cruel... Caralho, isso tudo? Sete minutos aonde, sua maluca? Tem 15 centímetros. Quê? Cara, da onde que ela tá tirando essas informações? Do cu, né? Fonte confia. 15 centímetros... Nem o que de bengala, filho? A média ser 15 centímetros é a média do brasileiro? Ah, entendi. Pelo visto, eu não sou brasileiro, então. Sabe que horas que um pau de 22 centímetros vai chegar aqui? Hora nenhuma! Gente, eu sou mulher adulta. Quem gosta de pau grande é adolescente. Entendeu? Como é que é? O que porra é essa, mano? O que é que eu vou fazer com um pauzão em medida de hectare? Tem um grau no meio? Foda-se! Aquele pau que não cabe camisinha é saco de lixo! Mano, quem é o sujeito? Quem é esse herói que tem esse mastro todo? Não é possível, não, mano. Parece que teu pau é o Capitão Gange, entendeu? Ela tá assim... Você fala, ô linda, a posição é cachorrinho, não tatu-bola, entendeu? Caralho, mano. Eu tô achando que essas piadas, né? Vamos supor que é piada. É baseada em experiência própria, cara. E talvez ela só tá relatando coisas que ela vivenciou. E eu tô ficando realmente preocupado. Tá, esse aqui eu acho que não é de cunho sexual. Vamos ver se é diferente. Vai, última chance, hein? Ele falou, você tá chorando? Eu falei, não, eu tava cortando cebola. Ele falou, Bruno, acho que tá dentro do ônibus. Cara, essa aqui foi difícil, hein, mano? Falei, tem gente que bate punheta no ônibus? Por que eu não posso cortar uma cebola? Cara, com todo respeito, né? Mas eu acho que as de cunho sexual são mais engraçadas, na moral. Falando em punheta... Ah, voltou. Meu Deus, foi só falar, cara. Rafael Portugal? Tá, vamos ver pro Rafael Portugal. Esse falam que é bom. Eu não vi nenhum stand-up dele. Desci. Quem é homem sabe. Acontece um fenômeno com a nossa sunga. Nossa, não, velho. Agora me levou... Agora ele conseguiu despertar uma memória muito ruim de Tobogã, velho. Puta que o pariu, bicho. Nossa, mano. Cara, essa é a pior sensação de todas, velho. Prazer também não. Aí tá de sacanagem, boy. Não, não, foi só desespero, porra. Vamos ver o Léo Lins aí. Qualquer coisa num idoso, o risco é muito maior. Porra, atravessar a rua, o risco é muito maior. Botar luz de Natal, o risco é muito maior. Olha o Gugu. Caralho, piada com o Gugu. Não aceito não, velho. Na moral. O Gugu era meu ídolo, velho. Mas o corpo não consegue fazer nada. O velho tropeça e começa a cair e fala... Eu tô caindo. Nossa, eu dou muita risada de velho caindo, velho. Uma vez, eu acho que foi na faculdade. Tinha um... É porque assim, na faculdade tem muito velho, né? Aí o cara, mano, ele deu um tropeção lindo, velho. Muito foda, assim, na minha frente, bicho. Cara, eu caí na gargalhada, velho. E eu não queria rir. Só que, mano, foi... Sabe o Coringa? Que o cara ri e não tem controle? Foi tipo isso. Eu senti na pele o que é rir sem controle. E as pessoas ao meu redor não estavam rindo. Ou seja, fica uma situação um pouco constrangedora. Mas não me arrependo, porque foi realmente engraçado. Vá, o GRIPE ESPAIOLA matou metade da Europa. Hoje é o GRIPE ESPAIOLA, sabe qual é aquela que dá um aperto no beijo? Nossa senhora, velho. Ainda demorei pra entender, bicho. Vai tomar no cu, mano. Finalmente uma boa. Quando você vai buscar o lanche que você pediu... Nossa senhora. Chate, imagina você vai pegar o lanche e o motoboy é esse cara aqui, bicho. Nossa, eu desço ele na porrada, velho. Na moral. Aí você que vira o lanche... Caraca, Johnny. Nossa, isso é extremamente satisfatório, né, cara? Caraca, que bizarro. Por que você é tão satisfatório, bicho? Nossa. Nossa, ainda bem que eu já tô vacinado, mano. Ainda bem que eu tô vacinado. Mas pegou alguém no chat, velho. Aquele amigo que não sabe ser levado. Ah, mano, olha esse cara, velho. O cara se aproveitando da situação, olha lá. Cês tão vendo? Caraca, é muito bom esses vídeos, velho. Dá vontade de morder a boca dela, né? Mano, vamos ver os vídeos dessa mulher, velho. Muito satisfatório, cara. Cara, cês não gostam disso, mano? Olha o nome da página. Satisfying X Leaps. É pra ser satisfatório, boy. Caraca, dá vontade de morder a boca dela, mano. Cês não sentem isso? Nojento. Caraca, que que é isso, mano? Ó, eu não tô logado na minha conta. Cês tão vendo? É isso que fica aparecendo pra mim, mano. E eu não entendo. Eu não sei o que acontece, bicho. Eu não sei o que acontece. É essa live, mano. Não fui eu que escolhi fazer live, mano. Foi o senhor. Foi Jesus que me fez fazer live. Porque era... Era predestinado, mano. Ele queria conversar comigo. Eu estou ouvindo o senhor. Pode falar. Nossa, eu tô arrepiado, mano. Eu tô arrepiado, cara. É louco, velho. Cara, não. Mentira. Mentira, mano. Chate. Meus sonhos e minha família te peço... Amém. Amém, chate. Nossa, mano. Caraca, isso aqui é um equilíbrio, hein, mano. Um louvor e, de repente, um sertanejo. Um tapão lá rabo. Mano, esse cara aqui, velho. A gente vai ter que ver uns vídeos dele. Porque esse cara é o que eu... É o que eu... Ué. Oxi. Mano, ó. Chat, é um sinal. Chat, é um sinal. Vamos ter que ver todos os vídeos dela. Vocês viram? Deus tocou essa live. Ele que decide. Deus é a mão invisível do mercado. Ele tá regulando a live. Me jogou no lixo, mas esqueceu que na lixeira estava escrito... Nossa, mas tava só a capa da gaita, hein, meu querido. Caralho, que lixeira é essa, boy? Caralho, que lixeira é essa, boy. 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 Tchau.